Todos os municípios cearenses já aderiram ao Garantia Safra. A informação é do Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, que acompanhou o cadastramento dos agricultores e dos municípios. Os 181 municípios com características rurais aderiram ao benefício. Cada município pagou R$ 38,25 por agricultor cadastrado. No Estado do Ceará, somente Fortaleza e Eusébio não têm características rurais, por isso estão fora do cadastramento. Somente com o Garantia Safra, R$ 295,219 milhões estão à disposição dos agricultores familiares, caso seja confirmado mais um ano de estiagem. Para a Safra, 2013 e 2014, o Governo do Estado investiu R$ 26,395 milhões aproximadamente, para que os agricultores familiares recebam o benefício. O Ceará é o Estado que apresenta o maior número de agricultores cadastrados no benefício em todo o país desde 2012. O pagamento do benefício deve começar entre os meses de maio e junho, caso as previsões de estiagem no Estado sejam confirmadas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto